A CIDADE NO BRASIL Então, de lá para cá, não temos feito outra coisa que não seja buscar parcerias, buscar, inclusive, uma interlocução com os políticos da região, para que, de alguma forma, de algum lugar, viesse algo mais concreto em relação a essa sede própria. Então, digo que, embora esteja hoje ocupando esse lugar, é uma conquista da comunidade acadêmica. Ao longo desses 16 anos, com os diretores que por aqui passaram, alunos que por aqui passaram, egressos do nosso departamento, todos dependeram esforços no sentido de conseguir essa sede própria. Então, chegou o momento. Então, recentemente, nós tivemos na reitoria em Salvador, junto com o nosso reitor, acompanhado pelo prefeito de Eunápolis, o Neto Guerriere, que oficialmente, diante do reitor da Universidade do Estado da Bahia, oficializou a doação de uma área de 20 mil metros quadrados para a construção da nossa sede própria. É lógico, nesse momento, ele também estava acompanhado do deputado estadual, Roberto Oliveira. Houve uma longa conversa, uma exaustiva conversa, de que a consolidação da sede própria depende de duas conquistas importantes. Uma, nós já podemos dizer que consolidamos, que é a questão da sede própria, de ter um terreno. Primeira etapa. Mas falta mais a construção. E daí, a gente precisa, sim, conclamar que todos no entorno desse departamento, que é um patrimônio não somente do município de Eunápolis, mas é um patrimônio da região, dos oito municípios, que haja também um empenho político, um empenho da população, para que a gente possa conseguir construir essa sede, que vai ser um patrimônio, volto a dizer, um legado da região. A universidade, portanto, é um patrimônio daqui, da população. E a gente está aqui, o tempo que nós estivermos na gestão, o interesse nosso, todo o esforço nosso, eu posso falar aqui em nome da comunidade acadêmica, autorizada a falar, inclusive, pelos professores, funcionários, alunos do departamento, que vamos fazer o que for possível, para que, de fato, a gente conquiste para a região esse espaço, que vai poder trazer novos cursos, oportunizar novas parcerias, a implantação de novos laboratórios, construção, por exemplo, de residência estudantil, que a gente atende um público aqui, público que é egresso da educação básica, das escolas públicas, muitos que vêm de municípios aqui do entorno, que não têm condição de subsistência aqui na sede. Embora a gente tenha hoje duas residências alugadas, não atende à demanda, então a gente precisaria ter um espaço que oferecesse muito mais condição para esses alunos. Então, muitos são os projetos, e eu estou falando projetos agora em termos de estrutura física, para oportunizar melhores condições de estudo para os nossos alunos. E aí Obrigado.